Termina hoje a 38ª edição da Convenção Anual da Abade, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. Esse é o maior evento nacional do setor e nesta edição os participantes puderam debater a fundo vários temas de interesse para a categoria, entre eles o protagonismo do empresariado no cenário político aqui do nosso país. No maior encontro da cadeia nacional de abastecimento, autos executivos das principais indústrias de bens de consumo puderam trocar ideias e experiências com os líderes das 300 mais importantes empresas do setor atacadista distribuidor do Brasil. Em um dos períodos econômicos mais difíceis e desafiadores da história do país, a convenção é uma oportunidade de melhorias na eficácia e rentabilidade dos envolvidos. A ideia é mostrar para os atacadistas e distribuidores as tendências, o caminho, aquilo que está se visualizando para o futuro do mercado. Então, o que nós precisamos fazer hoje de ajustes na rota ou nos nossos negócios para que a nossa empresa seja perene, ou seja, esteja preparada para esse mercado que está evoluindo rapidamente. Os temas foram amplamente discutidos durante todo o dia nos painéis. Assuntos relativos à política, economia e tecnologia. Além disso, o papel do empresariado nos dias atuais também entrou em pauta. Para os empresários é necessário assumir o protagonismo nas ações de transformação do Brasil. Não é mais aceitável a situação de inércia para quem deseja o crescimento, com geração de renda e também de emprego. Aqui se constata claramente o empresário saindo da moita e se unindo realmente a quem produz, ganhando o sentimento de corpo, porque o conflito não é capital e trabalho. Trabalhadores e empreendedores são, mais do que nunca, parceiros na construção da prosperidade. Os porta-vozes da Abade e Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores divulgaram os últimos dados referentes ao setor. Em 2017, o segmento faturou quase 260 bilhões de reais, um crescimento nominal de 3,7% em relação ao ano anterior. A expectativa para o país como um todo é de que os negócios continuem apresentando resultados positivos. Provavelmente em 2019, 2020, estaríamos já, talvez 2020, estaríamos performando normalmente como o Brasil merece. Então eu não tenho dúvidas de que as coisas vão acontecer. Os especialistas são otimistas quanto à retomada do crescimento, mas garantem que somente aqueles que estiverem capacitados e continuarem a investir em tecnologia vão acompanhar essa tendência do mercado. Às vezes as pessoas acham que isso é custo. No primeiro momento é custo, mas que depois qualquer investimento que você faz em tecnologia, que seja um software, que seja um aplicativo que melhore a tua performance no ponto de venda, isso se torna e dá retorno financeiro. E a segunda questão é a questão educacional. A gente faz pesquisa há muito tempo com o pequeno varejo e a gente percebeu claramente que quanto maior o nível educacional, maior a rentabilidade da loja. Para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, o setor atacadista é de extrema importância para a retomada do crescimento do país. É aquela história de não dar a vara e sim ensinar a pescar. E o Estado precisa gerar renda, gerar empregos. Eu acho que esse é o grande problema e a dificuldade que a gente vive do mundo moderno. E nós precisamos buscar alternativas nesse momento da discussão eleitoral para que a diminuição do Estado, a geração de emprego e renda, ela seja fomentada através dos grandes bons setores da economia e que isso garanta com que a população consiga ter o seu espaço e consiga ter a sua sobrevivência dentro dessa linha de ter o seu emprego, de ter a sua renda. Obrigado.